A Baianinha A Baianinha no seu trago reno sem nada Que doce é esse, Baiana é cocada Ô Baianinha, não me faça assim Você fica na esquina olhando e se rindo de mim A Baianinha samba no morro da algia Ô Baianinha, não me faça assim Você fica na esquina olhando e se rindo de mim Arrasta a sandaia no meu terreiro morena E vai pisando no coração sem pena Ô Baianinha, não me faça assim Você fica na esquina olhando e se rindo de mim E vai pisando no coração sem nada E vai pisando no coração formado E vai te